Olá, para você que acompanha o Interesse Público, é hora de ficar por dentro dos assuntos que foram destaque no Ministério Público Federal, no Redação MPF. Em Belo Horizonte, os Ministérios Públicos Federal e Estadual firmaram um termo de compromisso com os proprietários de 19 das 41 barragens que não atenderam ao prazo estabelecido pela Lei Estadual, que determina o esvaziamento das áreas de armazenamento de rejeitos, encerrando o uso da barragem, a chamada descaracterização. No documento, as empresas estão obrigadas a executar o serviço no menor tempo possível e com as técnicas mais avançadas e seguras, além de ressarcir aos órgãos públicos eventuais despesas com fiscalizações realizadas para verificar o cumprimento do acordo. Outro compromisso assumido pelas mineradoras foi o pagamento anual de valores referentes a danos morais coletivos às populações afetadas por barragens que serão destinadas a projetos sociais e ambientais. Em caso de descumprimento injustificado de qualquer obrigação do acordo, incluindo eventual atraso nas obras de descaracterização, as empresas estarão sujeitas a multas diárias no valor de R$ 100 mil por infração, acrescidas de juros de 1% ao mês. Após pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo de uma das dez petições instauradas em desdobramento do inquérito parlamentar, conduzido pela CPI da pandemia, para investigar fatos atribuídos às autoridades com o prerrogativo de foro no STF. Na decisão, o ministro acatou o argumento do Procurador-Geral de que não há necessidade de manter de forma reservada os elementos que não constituam prova. O mesmo vale para documentos que eventualmente constem ou venham a constar, como desdobramento das investigações que não sejam acobertados por sigilo legal. O Tribunal Superior Eleitoral seguiu o parecer do Ministério Público Eleitoral e determinou que o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão aprecie novamente o processo envolvendo as contas de campanha do prefeito de Panarama relativas às eleições de 2020. Com isso, voltará a ser analisada na Corte de Origem a possível ineligibilidade do gestor com base em 11 desaprovações de contas de caráter definitivo pelo Tribunal de Contas Estadual. Na Paraíba, o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública por dano moral coletivo contra o prefeito do município de Vilcena em uma técnica de enfermagem que aplicou vacinas contra a Covid-19 em crianças sem observar os protocolos de operacionalização da imunização. Na ação, o MPF pede também que a Prefeitura apresente plano de nova vacinação das pessoas que foram imunizadas com doses fora da validade, indicando datas previstas de início e término, bem como planejamento de busca ativa. E requer ainda que, caso a Prefeitura de Vilcena não apresente o plano de revacinação, a União assuma as ações relacionadas com a execução do programa de imunização no município. De acordo com as investigações, há um dano estimado aos cofres públicos de R$ 150 mil, considerando o valor das vacinas perdidas. Depois dessa última notícia, eu fico por aqui. A gente se encontra na próxima semana.